Um, dois, três, três Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas, sim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane, oh Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beatles songs Mandaram foi ao Vietnã Brigar com Vieticom Da, 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 da Monday Tata-tata-tata Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas sim Cantava Help and Ticket to Ride For Lady Jane no Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beatles songs Mandaram foi ao Vietnã Brigar com o Vieticom Da 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 Tá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri